Música Olá, bom dia! Bom dia, Massinha! Tudo bem? Sempre elegante, né, meu amor? Obrigada, e você também tá linda, todo de preto. Você achou? Sempre de carão, né? O pessoal já fala aí na vó, olha o carão! Carão, passar o preço! Tem venta moda, o pessoal fala, né? E você já tá a Bibi, né? A Bibi perigosa. Poderosa, perigosa, poderosa, com essas luzes e tal, e tal, porque eu sou meio... Eu tenho delay nessa moda, entendeu? Olha, tudo bem, vamos lá começar o programa. É sempre botar sempre do teu lado. Ele tá tão bonzinho, olha. Olha só, gente, o nosso beijo de hoje, Massinha, especial, vai pra quem? Lara Neve! Larinha, filha! O cacotinho do nosso produtor, o Endel Neve, da Josi, que nasceu no fim de semana. É a cara do Endel. Ela é filha do cara. O olho do Endel. Ela é filha do pai, ela. Ela não é filha da mãe, ela é filha do pai. Coisa mais fofa, Larinha, um grande beijo. Seja bem-vindo a esse mundo, que você seja muito feliz, muito saudável, muito model, coisa mais linda desse mundo. Que você seja doutora, médica, advogada, juíza, promotora, ou o que você quiser ser, porque o mundo agora é seu. Seja muito bem-vinda, parabéns, Endel, parabéns, parabéns, juíza. Tem o pai trabalhador, isso aí a gente assina embaixo, não? Trabalhador, bem-humorado, amigo, tranquilão. Sempre ajuda a gente. Tranquilão. O Endel, grande abraço, viu? E olha, a gente vai mandar beijo também. Parceiro, vamos dando aqui, olha, ele é parceiro. Parceiro. Tá na luta ali, ó. A gente manda beijo também aqui pra Jutaí, que nos assiste pelo Canal 8. Do nosso interior do estado, região metropolitana, Manacapuru. Manacapuru, rapidinho pra Manacapuru. O canal que eu não li ali, ó, só tá zero ali. Manacapuru, minha amiga, Paula França. Rapidão, Paula França, que veio de Portugal, é de Manacapuru, tá lá passando o fim de semana com a família. Aliás, começando a semana já, né? Tem Manicoré aí também, que tá no Canal 7. E todos vocês que nos assistem e nos dão esse privilégio de estar junto com a gente de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta, Bruno Fosseca ao lado de Marcelo Asmar. Aqui eu. Terça e quinta-feira, Emerson Santos, o nosso garoto prodígico, que leva prêmios do Sábado 91 pra tudo quanto é canto aqui da nossa cidade, né, Marcelo? Fica ligado você que tá aí do outro lado e manda seu vídeo, manda sua mensagem, manda sua foto pelo nosso WhatsApp, o 994-21-7147, que a gente já tá aqui a postos. E olha, só pra deixar um recado pra você que tá aí do outro lado e principalmente pra você que tá no interior do estado. Tá ruim? Tá com buraco? Tá com problema de infraestrutura? Tá sem água? Qualquer reclamação pra você que é do município, dos nossos municípios do interior, recebe o sinal da TV em tempo. E vocês que querem reclamar, o WhatsApp também funciona, viu, minha gente? Aliás, funciona especialmente para os municípios do interior, porque os municípios do nosso interior, com exceção da rede metropolitana, claro, né, da área metropolitana, são municípios de difícil acesso, são municípios que você não consegue levar todas as condições de infraestrutura e atendimento que nós temos na capital. E é por isso que existe o prefeito, pra poder dar esse acesso e ter esse cuidado com todos os nossos interioranos. Então, fiquem ligados e querem reclamar? A gente tá aqui é pra isso. Tem prefeito que não tá nem aí pro seu município, né? Mas isso aí vai ser destaque ainda aqui no programa da comunidade. Vem pra cá comigo, Carlinhos. É o bolo da vovó Tereza hoje aqui pra você que tá em casa, ao vivo nessa segunda-feira. Quer comer esse bolo aí no fim da tarde, no começo da noite? Você pode ligar no 3307-3950. Aguinha na boca já e vai já concorrer a esse bolo aqui. E lembrando que o bolo da vovó Tereza a gente tem em vários endereços aqui na cidade de Manaus. Lá na Avenida Grande Otelo, né? Antiga Perimetral, no Parque 10, ao lado do posto Atem. Tem também na rua Visconde de Tinga. É isso? É isso aí. No Parque das Laranjeiras, ao lado do posto Equador. O bolo da vovó Tereza é tradicional. Ligue e não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Repita. Bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Liga, participa. Você agora premiado é isso, né? Esse é o que te dá prêmio. E agora a Martinha vai trazer o que é destaque no nosso em tempo que tá cedo na banca, né, Martinha? É isso mesmo, o Bruninho tá aqui, olha. 11 horas e 12 minutos eu tô com o em tempo aqui em minhas mãos, que você compra por 50 centavos apenas em todos os endereços aí, nos sinais, nos postos. Você compra também nas bancas de revistas. Só 50 centavos e você fica muito bem informado. O que mais me chamou a atenção no jornal de hoje é essa notícia que você tá acompanhando aqui. Olha, gente, ó. Olha só essa notícia aqui, viu? Preço do material escolar tem variação de até 700% nas lojas. E aqui há uma referência sobre a borracha, que em algumas lojas essa borracha foi encontrada por 20 centavos e em outras por 1 real e 60. Pro conta marcando de perto, pro conta marcando em cima. E precisa mesmo. Porque muitas vezes a mãe, o pai, quem vai lá comprar o material escolar da criança, não consegue ficar de livraria em livraria, porque é muito difícil. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que viu essa diferença muito gritante? Tá vendo que tem algumas livrarias, né? Algumas papelarias que estão explorando o consumidor nessa época do ano e que tá todo mundo da correria pra comprar material escolar? Liga pro Procon, reclama pro Procon, que é o órgão de defesa do consumidor, mas não deixa passar batido, não. Todas as notícias que você acompanha no seu jornal em tempo, notícias do Brasil e do mundo, você também fica por dentro no nosso portal digital. No nosso portal em tempo, www.emtempo.com.br. E por falar em nosso portal, vamos com as notícias lá do portal em tempo da internet. O que é notícia na internet, o que tá bombando na internet, direto da redação do portal em tempo com a Mara Magalhães. Fala, Mara! Olá, bom dia! Você já ouviu falar da lenda da cobra grande? Se não, eu te convido a dar uma lida na reportagem que fizemos sobre esse mito amazônico. A nossa equipe descobriu que esse animal habita as histórias dos moradores de Itacoatiara, onde, segundo os relatos, vive essa anaconda gigante. Bom, e um morador de Nova Irão, na região metropolitana de Manaus, tomou um baita susto nesse final de semana. Ele encontrou uma bala de canhão em um terreno baldio lá do município. O grupo antibombas da PM teve que ser acionado para detonar o explosivo. E ontem à tarde, a polícia militar conseguiu salvar um homem que teve o carro roubado e foi colocado dentro do porta-malas pelos suspeitos. O crime aconteceu lá no Tarumã e os três criminosos aí foram presos em flagrantes pela polícia. Quer saber mais informações sobre essas e outras notícias? Acesse o emtempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. É isso aí, pessoal, e até a próxima! Obrigada, Marinha! Muito obrigada para todos vocês que acompanham a gente que está sempre ligado conosco lá na redação do nosso portal e sempre traz as notícias do Brasil e do mundo. São 11 horas e 15 minutos. A gente já começa o programa da comunidade trazendo notícias, já trazendo informações. A gente vai trazer para você informações sobre a Secretaria de Educação. Encerra hoje o prazo para confirmação de vagas dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino em Manaus. Pais e responsáveis devem ir às escolas indicadas para confirmar o reordenamento das transferências e a matrícula dos novos estudantes, que está começando o ano letivo pela primeira vez aí esse ano. E caso você não seja aí, caso não seja feita, né, essa vaga voltará para o sistema e vai ficar livre. Fiquem atentos, vocês vão perder a vaga. A Rede Municipal tem capacidade de atendimento de 270 mil alunos e já tem matriculados quase 224 mil estudantes. Então é nesse momento que os pais precisam aí redobrar esses cuidados, essa atenção com prazos, com horário, para não perder a vaga do filho, porque senão não vai ter vaga para a criança, né. E claro que a CEDUC, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, também vai ter que dar um jeito aí de colocar todo mundo na escola. O que importa é que ninguém pode ficar fora da sala de aula, mas os pais precisam colocar aí, apressar esses horários, né, e fazer essas inscrições direitinho, esse cadastramento e o reordenamento para manter os alunos logo em sala de aula, logo nos primeiros dias e não ter atraso. Todo mundo tem que estudar, né, mas são mais de 500 escolas aí disponíveis na rede pública e municipal. A gente muda de assunto e vai agora para o Destaque de Polícia, porque o funcionário da CENSA, de 51 anos, foi morto no fim de semana depois de reagir a um assalto na Zona Leste da capital. Confira agora a reportagem do Júnior Sérgio Pai. A família estava em casa quando recebeu a notícia da morte. Ele ia descendo, né, aí diz que o cara fez parada assim, parece que ele parou, sei lá como é que foi, aí parece que ele ia entregar a moto, né, aí ele viu, parece que ele botou um revólver, mas o revólver era de brincadeira, aí ele parece que foi querer tacar uma capacetada, mas no que ele bateu com o capacete, ele escorregou, aí foi que veio o outro e esfaqueou ele. Raimundo Nonato Palmeira de Souza foi atingido com uma facada no rosto e outra no peito. Durante um assalto na comunidade Novo Reino, Zona Leste da capital. Segundo a família, a vítima saiu de casa por volta das 6 horas da manhã. Deixou uma das filhas em casa e seguiu para trabalhar como mototaxista, mas foi abordada pelos dois assaltantes aqui nesta rua. Raimundo ainda chegou a ser socorrido por populares, mas morreu a caminho do pronto-socorro Platão Araújo. Justiça porque o meu marido, ele era um trabalhador, trabalhava para sustentar a família dele, sustentar os netos, que o meu filho, dois, está desempregado, e a gente rala na vida, tanto para lutar, para ganhar o pão, e vir o miserável desse, para tirar a vida de um pai de família. Raimundo trabalhava há 7 anos como motoboy na Secretaria Municipal de Saúde, mas atuava nos dias de folga como mototaxista. Ele deixa 6 filhos e 2 netos. Miserável mesmo, pilantra, vagabundo, que tirou a vida de um pai de família, trabalhador, e ainda aí tinha o momento dele de trabalhar como mototaxi para sustentar e sair acedo de casa. Muito triste esse fato, espero que a delegacia especializada em homicídios e sequestros corra atrás desse bandido e coloque atrás das netas. Mais uma vez a gente vê o crime não compensando, mais uma vez a gente vê esse crime, o crime perturbando e tirando o sossego de famílias, de pessoas que trabalham. E olha, Bruno, vou dizer uma coisa para você, nesse caso aí, quem vai investigar é a delegacia de roubo, furto e defraudações, porque foi um caso de latrocínio. Porque até realmente, que se chegue àquela conclusão de que foi uma tentativa de roubo, a delegacia especializada em homicídios realmente investiga. Mas aí como já está característico, a família já conversou, já viu que foi uma questão de roubo mesmo, vai lá para a déficit, né? E a gente vê mais uma vez a sociedade sofrendo com tanta criminalidade, né? A sociedade sofrendo com o tráfico de drogas, a sociedade sofrendo com todos esses roubos que vêm acontecendo e pais de família perdendo a vida por causa da bandidagem, da criminalidade. É uma tristeza, mas a gente espera um dia parar de dar essas notícias aqui. A gente deixa um alerta aqui no programa da comunidade, né, Márcia? Para não reagir a assalto. Chegou o vagabundo, chegou o pilantra. Prega tudo, né? Prega tudo, deixa levar tudo. Eu fico treinando, se o dia eu chegar a ser assaltado, eu digo logo, leva, leva, leva tudo, leva o carro, leva, leva a bolsa, toma a bolsa, tem celular aí dentro, leva, 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 leva tudo. Só me deixa viva porque a gente vive e de bem a gente consegue trabalhar e recupera tudo que perdeu, né? E às vezes nem assim a gente se luta, né? A gente, são 11h20, né, mas assim a gente toca de assunto. 11h20min, quem vem trazer o recado para a gente agora na tela, Dona? Ipermenu! Aquele da voz, né? Que vozeirão. Valdir! Alô, Márcia, estamos de volta para falar do Ipermenu, a fonte de juventude, sim! Porque quem toma Ipermenu todos os dias, dorme bem, acorda bem, se livra das câimbras, a diabetes baixa e a pessoa tem mais qualidade de vida. Veja o que vai falar agora o seu Valdir, o meu xará. Seu Valdir, como é que o senhor chegou na loja do Ipermenu há dois anos atrás? Eu cheguei ali com o seu Valdir todo carangado, cheio de problema, era dor nas articulações, nervosismo, era uma série de problemas, cansaço, o namoro não funcionava. Depois que eu passei a tomar o Ipermenu, aí é quando ela foi melhorando. Hoje eu não vi o seu Ipermenu, rapaz. Tome o Ipermenu e faça exercício que você vai ter uma longevidade muito grande. Isso é Ipermenu, é resultado garantido. Por que o Ipermenu faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Ipermenu agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. Olha só, Bruna, a gente começou hoje o programa falando da manchete, da primeira página do nosso jornal, do jornal de hoje, do nosso Em Tempo, falando sobre a questão da compra do material escolar e a variação de preço e essa corrida contra o tempo, para que os meninos comecem as aulas aí com o seu material escolar. Depois a gente tem uma super dica para você. Você que está cheio de contas com o material escolar, está preocupado com o material escolar das crianças, calma, porque as lojas Variedade Salmo 91 e o programa agora vão te ajudar sorteando um vale-compras no valor de R$ 500 em material escolar. Já pensou, Bruno? Olha, agora eu quero saber como é que tem que participar, Márcio. Para participar, você vai seguir o Facebook do Agora, vai lá no Facebook, digita lá Programa Agora, vai curtir a foto e vai marcar três amigos. Prestem atenção, porque não pode ser conta fake, tá? Nada de contas fake marcando gente que não existe lá não, viu? Tem gente que é bem esperto, cria um monte de páginas para participar. Calma que a gente tem aqui todo um controle de qualidade, não é assim não. Também não pode marcar páginas de atores, tá? Nem celebridades, nem nada disso não, tá? E você tem que deixar o seu perfil aberto. É válido também para comentar quantas vezes você quiser. Você pode marcar quantos amigos. Você que tem um monte de amigo por aí e quer marcar todo mundo, pode marcar. Só não pode repetir os nomes também. Não dá, né? Porque não dá para botar lá os mesmos nomes. Corre lá, não perde tempo não, porque o sorteio vai acontecer no dia 1º de fevereiro, porque tem que dar tempo de todo mundo obter aí o material escolar, né, Bruno? Para poder botar os meninos na escola. 500 reais. Já é o segundo voucher. Quinhentão, hein? Porque o primeiro voucher foi lá para a Zona Norte, né? Exatamente. Agora já primeiro, esse segundo voucher vai sair. E a gente vai ter o prazer de conhecer esse sortudo ou sortuda, né, Marcinha? Sortudo ou sortuda. Olha só, gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, que está acontecendo hoje na cidade um encontro regional de superintendentes. Superintendentes dos Estados do Brasil inteiro estão hoje reunidos para discutir melhorias, adaptações com relação à reforma trabalhista, falar sobre todas as peculiaridades do trabalho de cada região. E a gente vai receber hoje aqui o secretário Carlos Lacerda para poder trazer esses assuntos para a gente conversar conosco sobre isso. É já já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto